O ex-deputado Leonardo Pisciani, do MDB, ex-ministro de Michel Temer, vai ocupar a Secretaria Nacional de Saneamento, um dos cargos mais estratégicos na área de infraestrutura do governo Lula. A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial. Pisciani foi indicado pela bancada do MDB na Câmara e será abrigado no Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho, que é do mesmo partido. Leonardo é filho de Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio e um dos maiores aliados do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e atualmente está sem mandato. Pisciani comanda o diretório estadual do MDB no Rio e tentou novamente uma vaga como deputado federal nas eleições de 2022, mas não teve votos suficientes. Pisciani é uma dinastia no Rio de Janeiro, eu sou de lá, o Helio Beltrão é de lá, Jorge Pisciani esteve envolvido em diversos escândalos, ele chegou a ser preso, se não me engano foi a Operação Cadeia Velha, que eu acompanhei muito na época. E o Leonardo Pisciani, ele sempre teve ali um vínculo por meio do MDB com o PT, na época do governo Dilma, foi entregue para ele ministério para ver se ele apoiava o governo para não embarcar no processo de impeachment, mas aí teve alas do MDB fazendo pressão contrária, em determinado momento o Leonardo Pisciani teve uma posição dúbia. e ele volta agora, portanto, nessas alianças que se formam com as mudanças de poder no Brasil. Quem quer começar a avaliar esse episódio? Raquel, tem algo a acrescentar? Não, 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 eu deixo para os cariocas. É, eu também vou passar. É, ele quer acrescentar algo sobre Pisciani no governo Lula? Olha, falando com o pessoal de Brasília, Felipe, me passaram os seguintes números sobre o Congresso, que eu acho que é o desafio aí do governo, né, de tentar fazer essa base. Que na Câmara, pró-governo, você tem 242 deputados, 195 contra e 76 considerados neutros. Então, isso reforça a linha que o Lira falou na terça-feira, de que o governo não tem nem maioria simples, né, para fazer lei já é complicado, tem que trabalhar aí com neutros ou gente que normalmente seria contra. No Senado é mais confortável, os números que eu obtive foram 46 senadores pró-governo, 28 contra e 7 neutros. Espero que esteja sumando 81. Felipe, então, o Pisciani está também nesse jogo de buscar a aliança, né, essa base para provar o que o governo quer. Assim, eu fico com duas dúvidas. Primeiro, essa dança das cadeiras e de acordos para formar essa base, eu não sei se isso aí é bom para o Brasil ou não, deixo a dúvida, mas eu suspeito que se formasse a base para passar as leis que o PT e o Lula querem passar, aí eu tenho quase certeza que a maioria realmente é pior para o Brasil. Porque eles querem mexer nas leis dos estatais, né, gastar mais, remover a autonomia do Banco Central e outras todas que a gente já comentou na Arena várias vezes. E o Pisciani está um pouco nessa, ilustra um pouco dessa negociação, Felipe. Eu acho que é essa dinâmica que está acontecendo agora para o PT tentar obter, pelo menos, maioria simples. Agora, PEC, você veja que por esses números, se eles estão corretos, essa avaliação, se estiver correta, PEC já é bem mais complicado de passar, né? É, pois é. A PEC exige 308 votos na Câmara dos Deputados, são 513 senadores. É uma necessidade maior do que aqueles projetos que demandam apenas maioria simples. É, Joel, como é que você vê? A gente trata muito do Toma Lá da Cá, evidentemente, em todos os governos. É claro que o governo Lula está pensando em apoio no parlamento ao trazer Leonardo Pisciani, assim como outras figuras, para o seu governo, né? Dar um cargo ali para uma ala do MDB, que, vamos lembrar, é o partido do Michel Temer, que foi acusado pelo Lula, inclusive, em viagem a Uruguai depois da Argentina, de golpista, ainda recentemente, já como presidente da República. Ontem a gente falou aqui de reunião com o Zé Trovão, é claro que depois ele saiu fazendo ali um aceno para a base bolsonarista, falando mal do governo, mas a gente estava mostrando que não tem passado, né, nessa hora, em que o governo precisa construir uma base para aprovar os seus projetos. É claro, essa é uma imposição que recai sobre qualquer governo no Brasil. Um país com um congresso que tem muito poder, um congresso fragmentado em muitos partidos também, o partido do próprio presidente jamais vai ter maioria, isso é muito distante. Então, esse tipo de composição se faz necessário. E é um tipo de composição que, de outras maneiras, acontece em todas as grandes democracias. Por quê? Porque grandes democracias juntam muitos interesses diferentes, muitas visões de mundo diferentes, isso é um exercício da política. A minha preocupação é, primeiro, em que termos se dá essa composição? Será que eles são dentro da lei ou será que eles são fora da lei? Aí tem que cortar pela raiz, tem que ser preso e punido. Se ele se dá dentro da lei, ele se dá de maneira puramente fisiológica ou de maneira propositiva, pensando em agenda, pensando em compor com grupos ou com deputados dentro de um partido? O partido talvez não seja próximo de você, mas aquele deputado trabalha em tema, ele pode trabalhar junto? Ou você vai ceder alguma parte da agenda, porque aquele partido pensa e defende uma certa pauta num certo assunto, mas num outro assunto ele está disposto a conversar e trabalhar junto? Esse tipo de negociação, quando é em cima de agenda, me parece positiva. A gente sabe, no entanto, que no Brasil é basicamente a negociação, mesmo quando dentro da lei, em termos puramente fisiológicos, do interesse de cada partido por recursos, que às vezes vão se dar fora da lei, às vezes dentro da lei, ou por cargos e para ajudar o partido a se reeleger e se perpetuar no poder ao longo do tempo. E a consideração final, o que o governo espera ter com esse tipo de composição? Qual é a agenda do governo? Pelo que eu saiba, a agenda do governo Lula agora na Câmara e no Congresso, de maneira geral, está focando em dois pontos que me parecem muito importantes. um novo marco fiscal e a reforma tributária, que pode ser o grande legado desse governo para a economia, se ele conseguir fazê-la, o que não será simples, como o Arthur Lira já alertou. Então, tendo em vista que o governo tem objetivos que me parecem importantes, não condeno ele estar fazendo a composição partidária. Agora, Leonardo Pisciani não está aí à toa, me parece que é uma composição feita num esquema e numa ótica muito mais fisiologista do que programática. E a gente ainda, no Brasil, não descobriu como fugir dessa lógica. Diga, Gabriel. Ele foi indicado para o Ministério do MDB mesmo, né? Você estava... Ele foi indicado para a área de saneamento, né? Que já é da cidade. Da cidade, exatamente, que já está com o MDB. Mais um. É que tem um dilema sempre envolvido nessa questão da composição política, quando você acaba cedendo para figuras que têm o nome ou a família ou a dinastia envolvidas em casos de corrupção. Porque o governo vai fazendo isso sistematicamente, né? Como fez no caso do ministro Juscelino, quando você tinha ali todas as evidências e decidiu mantê-lo, o Pisciani, filho do Jorge Pisciani, não é isso? Então, assim, isso... Existe o ganho de governabilidade, que é um ganho de curto prazo, mas existe uma perda de credibilidade, que ela vem com o tempo e ela aparece certamente. E essas pessoas, elas também são o que a gente chama nas empresas, está em inglês, de liabilities, né? Sempre pode surgir algum escândalo daí. Então, é um risco muito grande que os governos correm sempre em nome de governabilidade se meter com figuras que já foram envolvidas com corrupção. Desculpa, só uma pergunta, eu pouco posso opinar sobre política do Rio, né? Você tem que falar um pouco, Felipe. Mas só uma coisa da sua fala que me preocupou, porque, pelo que eu entendi, ele é filho de uma pessoa que foi condenada. Então, não acho que dá para a gente já fazer um pré-julgamento de que ele vai... Não, não estou pré-julgando. Estou falando de uma tendência que existe. Nem estou aqui para defender essa pessoa, mas só para não falar... Não, estou fazendo um pré-julgamento dele. Senão ele já vai falar, filho de um criminoso vai ser criminoso. Não, não estou fazendo um pré-julgamento dele. Estou falando de uma tendência política que existe no Brasil de, em nome de governabilidade, você vai cedendo para figuras, não sei se é o caso dele, né? Ele vai ter que se provar. Você vai cedendo para figuras já envolvidas e com históricos de corrupção ou da família envolvida para a corrupção e você abre uma brecha. Sempre pode ter um escândalo atrás da porta te esperando. Dávila, pegando esse gancho, a gente se pergunta, né? A experiência, por exemplo, do Pissiani em saneamento. É óbvio que ele pode trazer as suas alegações, a sua experiência com o Rio de Janeiro. Do Juscelino Filho, que está envolvido em uma série de escândalos que parecem aumentar a cada dia. Usou o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Para atividades particulares, participar de leilão de cavalo. Ele, como deputado, criou o Dia do Cavalo, gerou muitas ironias nas redes sociais, recebeu diários. Só depois de reportagem do Estadão é que ele devolveu as diárias. Inclusive, foi tema de discussão no dia que a gente estava raciocinando em cima dos fatos aqui em tempo real, mas depois o próprio jornal mostrou que ele só devolveu as diárias depois da revelação de que ele as havia recebido pela imprensa. Então, volta aquela coisa do se colar, colou, não colou, então devolve. Que faz lembrar o episódio das joias do Bolsonaro. Você tem a ministra do Turismo, que tem ali também uma repercussão negativa por causa de ligação com milicianos do Rio de Janeiro. Então, assim, esse toma-lá-da-cá em nome da governabilidade, muitas vezes não pressupõe, e deveria pressupor, uma qualificação técnica daquela pessoa para exercer aquele cargo. E isso tem consequências para o Estado brasileiro. Não há dúvida, Felipe. Bom, dois pontos importantes. Primeiro que esse fisiologismo, essa acomodação de cargos, não está trazendo que o governo quer, quer votos. Se você estivesse fazendo tudo isso, loteando como ele está loteando o governo, e ele chegasse, ter os votos, tudo bem, ter um trade-off. Mas não está acontecendo. Está cada vez loteando, mais segundo escalão, terceiro escalão, está loteando e o voto não aparece. Aí todas as contas, inclusive do próprio Arthur Lira, que o governo não tem voto suficiente. Então, o governo está sendo um mau negociador nessa história, porque não está segurando. Segundo ponto é esse que você tocou. A escolha de alguém político não é, para mim, o grande problema. Se ele se cercar de bons técnicos, isso faz a coisa andar. Eu vou dar um exemplo. No governo Temer, o deputado Fernando Filho, que foi ministro de Minas de Energias, se cercou com uma equipe técnica extraordinária e tocou muito bem o ministério. E não tem problema. Então, assim, o grande problema hoje, para mim, é que o saneamento básico é uma questão central para o Brasil. Nós já temos uma meta de universalização do saneamento básico até 2033. Para nós atingirmos essa meta, nós vamos precisar investir 45 bilhões de reais por ano. Para se der uma ideia, a Raquel, que é da economia, conhece bem, só no ano passado, que a gente vendeu a CEDAI do Rio de Janeiro e ainda fez uma CO, a gente conseguiu 20 bi. Nós precisamos dobro, mais do dobro. Então, assim, é um ritmo de investimento. Que ajudou a releger o código caixa, inclusive porque ficou com caixa cheia e pode fazer investimento. Exatamente. E outra coisa, a questão do saneamento não devia estar no Ministério das Cidades, devia estar no Ministério do Meio Ambiente, porque é o maior programa socioambiental do mundo, levar saneamento para 100 milhões de pessoas. Então, tem uma questão que é, não vejo esse governo priorizando a questão básica do saneamento. Conseguiu os 45 bilhões, fazer com que o marco, a regulamentação do marco do saneamento básico, que é outra coisa que está colocando em risco os investimentos nessa área. Pelo contrário, né? Tem uma discussão de modificação e eventual reversão. Uma modificação perigosíssima, que é não permitir, ou seja, permitir apenas as empresas privadas a participar da licitação. E quem é empresa estatal não vai precisar participar de licitação. Isso você mata o marco do saneamento básico. Então, os sinais importantes que o governo deveria estar dando agora é que vai levar a questão do saneamento como algo fundamental, assim como a reforma tributária, porque isso depende do investimento privado, regulamentar o marco que é vital para o Brasil e colocar gente técnica para fazer com que esses 45 bilhões de reais, ano que nós precisamos, será cumprido para nós atingirmos a meta de 2033, que é uma vergonha um país como esse ter metade da população sem saneamento básico. A gente só tem um minuto. Gabriela estava anotando aí para falar, não? Não, estava já fechando o meu caderninho. É, não é?